Guido, guido Deixa eu falar pra você Guido, guido Deixa eu falar pra você Guido, guido Firmeza total, mais um ano se passando aí Graças a Deus a gente tá com saúde aí Muita coletividade na quebrada Dinheiro no bolso, tem zera É nóis Deixa eu falar pra você Guido, guido, guido A vida é fácil Guido, guido, guido A vida é fácil Tipo um dão de elite Dezoito de lá Tipo um pão de elite Praia de que tal, tá bom De mil pra pochilão Bombeta branca e vinho Champanhe para o ar Que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo Eu botei a orientação Pode rir Equipe a não desacredita não 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 Pode rir A vida é fácil Com a assessments Muito bem Que é 내�çam Muito bem Obrigada Deixa eu falar pra você Guido, guido Guido, guido Guido, guido Fazer o que se é assim? Vida louca é fabulosa O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosa Pode rir, rir, mas não desacredita não Deixa eu falar com você T opço na atitude Vida ou falca é brilho Só praachero Um chapulado Entre e quadrinhos Todos os pontos Todos os lábis Além de metal na mão De limpa colch può su Addamban Wombeta branca e vinha Champagne Para o ar Quepado Em nossos caminho Pobre é o diabo Eu odeio, eu tenho ação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo Fim do sofrimento Brinde pros guerreiros, é bovinho, eu lamento Febre, que só faz peso na terra Tira os olhos, tira os olhos, vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra, e eu não era assim Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer um preço é assim Vida louca, cabulosa, o cheiro é de pálvora Eu prefiro rosa, 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 o cheiro é de pálvora O cheiro é de pálvora Eu prefiro rosa, o cheiro é de pálvora Fazer um excesso em vida louca tabulosa O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosa Pode rir, rir, mas não desacredita não Chofa Lapse 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 Chofa Lapse